Dói mais teu silêncio que tua agressão Tentar crescer, saber dizer não, não Ter seu espaço, sua opção, tudo em vão A gente se esquece e tudo promete Tentar não ver que enlouquece A barra pesada, isso nunca mais te encontrei Nada adianta e não tem disfarce Pra quem enganar, diz a verdade Tanta solidão, a quem convém Esquece e vem Vem Yeah A gente quase todo tem Yeah 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 Nada adianta e não tem disfarce Não Pra quem enganar Diz a verdade Tanta solidão A quem convém Esquece e vem Vem A gente passa o tempo 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 Amém.